Bem pessoal, aqui a gente tem o NEC Corel i5, segunda geração Eu vou estar mostrando para vocês, ele tem um pequeno detalhe ali na parte fora Tinha alguns riscos e já veio colado adesivo, então eu preferi nem tirar Então por esse motivo que eu vou estar vendendo ele barato, mas é uma máquina impecável Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD E tirar aqui e testar a bateria dele Então vamos lá para o vídeo, vou estar mostrando Aqui a gente tem o Windows 10 Pro instalado O processador é o Intel Corel i5, segunda geração, 2430M, 2.4, 4GB de memória Sistema 64 bits Todos os drives estão instalados Aqui mostrando o gerenciador, tudo funcionando normal Ele tem HD de 650M, com o gravador de Blu-ray, tudo funcionando perfeitamente Tem ali o Wi-Fi, a bateria Vamos dar uma olhadinha aqui no tempo Ah, e lembrando que a bateria não tem como dar garantia Uma vez que o produto é usado e todos os meus produtos são vendidos com a bateria funcionando Então, dê uma olhada no vídeo Vamos lá, ainda está calculando Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo É um computador super rápido Já carrega e já abre Já abre outro vídeo É bem rápido mesmo A bateria ainda não anotou o tempo Eu acho que nem vai anotar no Windows 10 Alguns aparelhos não anotam Mas, em todo caso, eu vou estar mostrando aqui para vocês Vocês estão vendo que ele está funcionando na bateria Então, está aqui A parte de dentro do aparelho está muito bonito Impecável Agora, a parte de fora Já veio colado alguns adesivos Eu preferi nem tirar Porque estava estragando a carcaça Então, está aqui Vamos dar uma olhada na lateral Aqui a gente tem USB 2.0 DVD Quer dizer, gravador de Blu-ray Aqui, leitor de cartão de memória E aqui tem fone de ouvido USB 3.0 HDMI VGA Rede Está aí a fonte Então, está aqui o modelo do aparelho Esse modelo do aparelho Final de 2011 para 2012 Está tudo funcionando direitinho O único detalhe é esse Tá certo? Então, qualquer coisa é só vocês entrarem em contato Se você gostou do vídeo Clica aí Se quer se inscrever no canal para receber novos vídeos Se inscreve assim que publicar novos vídeos Você é avisado Então, está aqui Obrigado por enquanto Até a próxima